Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com muita alegria pra cantar com vocês e pra vocês sobre o assunto que a gente sempre comenta, né, que fazemos uma poesia e depois musicamos aqui com o músico Aurelio. E vamos ver o que que sai hoje? O tema, né, de hoje é supérfluo. O que que é supérfluo? Vamos saber? Vamos cantar? Atitudes que o sem-sabe, o sábio tem Se realiza e realiza as obras sem se apegar a elas A energia natural do mundo Sabe a quem equilibrar Como um margueiro atira no cristal alto Para trazê-la à terra E atira no que está coxado ao topo da montanha O muro Movimentando para o chão Leva sua flecha ao chão Leva sua flecha ao chão Para lhe levantar o que estiver mal A natureza do céu é para reforçar O contrário para manter Uma harmonia Com a hepsau Paradoxo do que não Raqui caliza Que harmonia as partes O que está muito exaltado Será topiado Os que estão a frente irão para trás Equilíbrio supérfluo não Os que são muito ricos, sempre vencerão Os que têm dinheiro vazia, diminuem o sucesso O que está insuficiente, ver a complementação O sábio sabe, vender, doar, batir e acede O sábio sabe, compartilhar, vender, doar, acede Transporta para os outros o seu crédito Transporta para os outros o seu crédito Essa é a linguagem dos céus Que como criador tem o equilíbrio Na harmonia e se dá o luxo de extrapolar O necessário, o supérfluo Criando o supérfluo O suficiente que transborda A fortuna que enriquece de sabedoria Aquele que nem dela necessita O suplevo com graça e beleza Com a dimensidão Com justiça, com emoção E sentimento, o supérfluo Valorizado pelo amor Não segue a lei dos homens Que tira do que não tem Para dar aos que já tem Para dar aos que já tem O supérfluo da natureza Se reveste de grandeza Grande eloquência, pertinência Supérfluo Supérfluo Na imanência do todo Supérfluo Que flui para a realização de uma constelação Supérfluo Que flui para a realização de uma constelação Supérfluo 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 Atitude de verdade De quase verdade Dez If a cleverness And a performance The work is Without a clean The dance They have to The rock and the beat of the world The feeling of the balance Yes and art The wind of the heart To bring back the world And the wind of the heart To tell who the touch Of the content But I don't know Do the flow Take your heart Do the help To receive what's there In every order They can see no right force Think of every two Montana And are more The wind of the heart But the heart Is very And the city Will be In every Those who are Ahead Are gone Back Those who Are Amém. The beauty of the sky has craters Hiding balance in the harmony And if you can afford To wish to extrapolate in the need Cranky superflows Creatingly superflows And in that flower flowing The heart of the moon that awaits Of you is the Lord one Our one to see The superflows With grace and help We make the peace With the heart and death He needs his injustice With the emotion and the feeling He's tough and lost Defended by love Suffers by my love Does not follow the love Does not follow the love We make the way But you just have To give those doors To the heart and death Suffers by my love Suffers by my love And the beauty of the grander Boundless day we please Suffers by my love Is the humanity of the youth Suffers by my love 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 E até a próxima. Beijo.